Olá, eu sou Terezinha Malaquias e hoje eu tenho dicas de presente de Natal para as crianças. Eu fiz pela primeira vez livros, livros com a história da Thais, minha sobrinha, da Alice, minha sobrinha, e do Marinho, meu priminho. E o interessante desses livros, eu não sabia fazer livro, nunca tinha feito, nunca tinha produzido um livro do começo ao fim, e eu fui para a internet, pesquisei e aprendi como fazer. Se você tiver interesse, dá uma bugada, que tem gente muito legal, muito boa, muito competente ensinando como fazer livros. E o que eu acho muito legal dessas histórias é que eu escrevi o livro com as histórias, com as frases das crianças. Por exemplo, a Thais, que tem três anos, disse, garra chuva, ao contrário de guarda-chuva, garra chuva. A Thais, a Alice, aliás, tem sete anos hoje, e quando ela tinha três anos, ela disse assim, Tia Cris, fecha o sol, eu achei lindo e poético. O Marinho disse assim, te amo do fundo do mar. Então, se você tem uma criança ao seu redor, faça livros para elas, porque a ideia é que amanhã, quando elas crescerem, elas possam pegar o livro, reler, e com certeza elas vão sorrir ao se lembrar das crianças que elas foram um dia. Obrigada.